TSE julga ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão. Chapa de 2018, foi acusada de abuso poder econômico e uso indevido de meios de comunicação. Assista agora, em Últimas Notícias. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, julga na noite desta terceira-feira, 26 de outubro, duas ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão, referente às supostas irregularidades na campanha eleitoral de 2018. Os ministros vão apurar suposto abuso de poder econômico e o uso indevido de meios de comunicação. Acompanhe ao vivo no SBT News. Acompanhe ao vivo no SBT News.